Vamos falando agora de economia, gente, porque Três Lagoas continua liderando o ranking de exportações e as celuloses, gente, elas seguem como carro-chefe das exportações. Em 2011, Três Lagoas exportava 650 milhões de dólares em mercadorias, cerca de 1,95 milhão de tonelada. Em quase uma década, o município chegou a exportar 1 milhão e 800 mil dólares, quase 6 milhões em toneladas. Então, para nós é muito satisfatório, Três Lagoas sai na contramão, nós conseguimos em mais de 5 categorias da área de indústria em Três Lagoas um saldo positivo em 2020 e em detrimento 2019. E em 2019 também, em pleno início de pandemia, ainda tivemos um crescimento muito bom. No primeiro semestre de 2021, já são mais de 2 milhões de toneladas de produção exportada, mais de 800 milhões de dólares, levando em consideração soja esmagada e outros resíduos, refrigeradores e maquinários elétricos, tecidos, elementos não metálicos, óleo de soja e celulose e papel. Três Lagoas é responsável por quase 42% das exportações de Mato Grosso do Sul. Na sequência, Vem Dourados com quase 12% e Campo Grande com pouco mais de 9%. O carro-chefe é a celulose. Mais de 99% da produção de todo o estado sai daqui de Três Lagoas. Ao longo dos anos, o município teve também um aumento das exportações de óleo de soja. Atualmente, Três Lagoas é responsável por quase 50% da exportação do produto no estado de Mato Grosso do Sul. As nossas estatísticas, nós tivemos aqui em 2019 para 2020 um aumento de quase 29 mil por cento. E todo esse produto produzido aqui em Três Lagoas, ele também foi exportado. Então, só de óleo de soja, em 2020, nós representamos a produção de 45% em relação ao estado e 43,57% de toda a exportação. Isso tudo vindo aqui de Três Lagoas. A produção feita em Três Lagoas e exportada através aqui do nosso município. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Toniel Fernandes, acredita que o aumento é em razão da alta demanda da produção internacional. O município colabora com isso, colabora com o estado e colabora também com o país. E Três Lagoas, como eu disse, ela é privilegiada nessa área de indústria. Então, a exportação, ela traz a arrecadação, um dinheiro muito bom para o nosso estado, para o nosso município. E, ao mesmo tempo, a indústria, ela, nesse período de pandemia, ela não parou totalmente. Ela continuou produzindo, ela manteve os seus números e números positivos e, principalmente, mantendo o trabalho dessas pessoas e aumentando ainda os postos de trabalho.